Há oito anos, a Vitória não perde uma festa fantasia. Ela hoje veio escolher a roupa do marido, porque a dela foi feita por um carnavalesco. É exclusiva, toda de metal, pesa 4 quilos. Eu vi, mas o mistério precisa ser mantido até a última hora. Por que é segredo essa fantasia? Ninguém vai saber, só eu que vi. Porque eu quero abalar as estruturas de Goiânia, né amiga? Se não for para sair de casa, eu nem vou para causar. Essa é a 22ª edição da festa que atrai para Goiânia gente de todo o país. E costuma revelar fantasias luxuosas. No meio da multidão, alguns se destacam pela criatividade. O Álvaro só quer saber de conforto. Eu quero uma fantasia que eu possa festar, não ficar preocupado com a fantasia. Então aqui tem um chapéuzinho, uma correntinha, então dá para mim festar, comer e beber bem à vontade. As lojas especializadas ficam lotadas às vésperas da festa. E no meio de 2 mil fantasias, a Tamir está com dificuldade. Só tem tamanho G para cima, gente. As magrinhas sofrem. A Ana vai pela primeira vez e já achou a fantasia dela de cara. Animada, porque eu achei uma fantasia para o meu tamanho, né? Me arrasou. Às vezes, nem é preciso o look todo. Um simples acessório já faz a fantasia. Olha esse cocar de índio. Não é maravilhoso? Tem chapéus também, tiara, Alacarmo e Miranda. Olha esse pavão. Precisa de mais alguma coisa? Pois então, quem quer gastar menos, também tem algumas opções. Perucas, óculos, colares. Dá para gastar quanto e ficar legal? Olha, aqui a partir de 15 reais, com certeza o consumidor já consegue montar alguma coisa, né? Nesse sentido para a festa. Exemplo? Vou te dar um exemplo aqui no caso da tiarinha de deusa griga, né? Ela pode usar, às vezes, um vestido branco, um vestido dourado para complementar. Pode colocar uma peruca bem lisinha, bonita, você tem aí. O que é bacana também, a gente tem aqui perucas a partir de 15 reais. Tem também aqui, eu sugiro uma coelhinha, uma tiarinha de coelhinha com uma gravatinha boboleta, e aí para complementar uma luvinha branca. Então já dá para fazer alguma coisa nesse sentido. Quem quer usar? Tem uma peruca colorida, por exemplo? Sim, a gente tem chanel colorida, rosa, rosa pink, rosa bebê, azul. Tem alguma coisa mais diferente, né? Para quem cresce público. A maquiagem não pode faltar. A Bruna ensina que é preciso ousar nas cores. Para uma festa fantasia, nada muito convencional. Onde você pode investir é na maquiagem. Porque se você tiver uma maquiagem, assim, forte, você não vai precisar de uma fantasia para mostrar qual que é o seu personagem. E você também não precisa de um penteado, assim, ou você alisa o cabelo ou enrola de acordo com o que você quer passar do personagem que você faz com a maquiagem. Para fazer uma egípcia, por exemplo, ela vai usar sombra vermelha. A caveira ganhou uns detalhes em azul. Essa aí já está pronta. Aliás, a tâmara também não vai mudar muito. Um lenço e a pirata está linda. A maquiagem bem feita, a gente só acrescenta com algumas coisas que a gente tem em casa. A argola, o lenço e fica super show. Fica bonito, fica barato. A gente não precisa comprar aquelas fantasias todas cheias de detalhes. Porque a maquiagem fala por si só e os acessórios complementando fica ótimo. Nós também não precisamos gastar muito. Cristal, escolhi essa fantasia e esse chapéu de bruxa para você. Ô, alô, Ares! Não me leva mal não, tá, amigo? Ó a sua, ó! E eu vou, lindíssima, com esse pavão. Vamos? Bora! E aí E aí E aí Obrigado.